Receita de hoje pessoal é top das galáxias porque é um bolo de cenoura, mas não é qualquer bolo de cenoura não, é bolo de cenoura invertido. Como assim João? Bolo de cenoura invertido? É isso mesmo que vocês estão pensando, é ao contrário, geralmente a massa é de cenoura e a cobertura é de chocolate. Não, isso é diferente, a massa é de chocolate e a cobertura é de cenoura. Cobertura de cenoura? Isso mesmo pessoal, eu vou fazer uma cobertura de cenoura que vai ficar top das galáxias, então fiquem por aí e roda a vinheta mais linda do YouTube. Fala pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Receita em Casa, eu sou o João Pedro e a receita de hoje é top demais, eu sei que vocês já viram um pedacinho pessoal, mas eu estou muito ansioso para fazer essa receita porque é um bolo de cenoura invertido, não é bolo de cenoura invertido, não é bolo de cenoura invertido? É isso mesmo, geralmente o bolo de cenoura é com cobertura de chocolate, não é bolo? Sim, não é? É o certo, né? É o águio. O bolo de chocolate é com cobertura de cenoura. Nunca vi. Será que vai dar certo, Ana? Vamos ver? Fiquem no vídeo, né, para ver se vai dar certo, porque olha, vai ficar bom, olha, vocês vão se apaixonar. Então se tu gostou do que já viu, se inscreve nesse canal porque aqui tem 6 receitas por semana, de segunda a sábado às 5h30 da tarde, tá bom? Ativa o sino, deixa o like que é muito importante para o YouTube descobrir que tu gostou dessa receita bem maluca nossa, tá bom? Então comenta, compartilha no grupo da família, mostra para a tia, para a avó, para a mãe, olha só o que esse maluco fez, um bolo de cenoura invertido, tá bom? E segue a gente nas nossas redes sociais, que é a quinta coisa, arroba receita em casa oficial e os ingredientes vão estar aqui embaixo na descrição do vídeo. Agora, amorzinho, eu estou bem ansioso, então vejo os nossos ingredientes. Mano, pera aí, pera aí, eu estou tão ansioso que já vamos ligar o forno aqui, porque é muito rápido de fazer esse bolo. Então forno pré-aquecido a 180 graus, tá bom? Agora sim, mostra aqui. Eu tenho uma xícara de chocolate 50%, uma xícara de açúcar, lembrando que o tamanho da nossa xícara é de 200 ml, tá bom? Uma xícara de óleo de soja, uma xícara de leite, três ovos, duas xícaras de farinha de trigo peneirada, você pode ver que está bem soltinha, e uma colher de sopa de fermento químico, fermento de bolo, tá bom? No liquidificador eu coloco os três ovos, a xícara de chocolate, a xícara de açúcar, o óleo e o leite. Agora é só bater muito bem. Se tiver alguma parte que esteja grudada, assim, dá uma raspadinha com a colher, assim, para desgrudar tudo, tá bom? Toda a massa aqui no bolo, e pode colocar toda a farinha de trigo sem medo de ser feliz, tá bom? Peneirado, sempre lembrando. E só misturar muito bem com o fuê. É muito rápido de fazer esse bolo, pessoal, olha a facilidade que eu estou fazendo. Bom, tu começa a receita com o forno ligado, então isso é uma delícia, é uma maravilha. Bom, massa misturada, agora vamos colocar o fermento. Lembrando que uma tampinha, essa aqui, é equivalente a uma colher de sopa. Uma colher de sopa de fermento. Colher para misturar. Devagar, João, senão vai dar... Me apaixono, porque a receita é rápida e começa a mexer aqui e suja tudo de farinha, né, Mar? Saltou fermento, é tudo que é lado. Aham, saltou fermento, saltou farinha também. Bom, massa pronta. Olha só a lindeza dessa massa, Mar. Top, Mar. Top demais, né? Olha só. O leite não tem necessidade de ser quente. Eu sei que muitas pessoas gostam de fazer com leite quente bolo de chocolate. Não tem necessidade, mas se quiser pode esquentar no micro-ondas ali em 30 segundinhos, tá bom? Agora vamos colocar na forma. Forma, pessoal, vou fazer uma forma redonda de pão de ló, tradicionalmente, né? 20 de diâmetro por 10 de altura, tá bom? Vira toda a massa aqui. Ah, ela está untada com manteiga e farinha de trigo. Dá uma batidinha para sair o ar. E agora, forno pré-aquecido a 180 graus, 30 a 40 minutos, mas faço o teste do palito, que esse é infalível, não tem erro, tá bom? Então, nosso bolo está no forno quase pronto, pessoal. Agora a gente vai para os nossos ingredientes da cobertura, que é uma colher de sopa de manteiga, também pode ser margarina, uma xícara de cenoura ou uma cenoura, uma caixinha de creme de leite e uma caixinha de leite condensado. Agora a gente vai preparar essa receita, que a gente vai bater a cenoura no liquidificador. Vem comigo, ó. Coloca a manteiga, o creme de leite e a cenoura. O leite condensado a gente não vai botar, pelo menos por enquanto, né? Eu vou tentar não colocar para triturar só a cenoura aqui e ficar bem trituradinho, tá bom? Se necessitar de mais líquido, daí eu coloco o leite condensado, tá? Tudo bem triturado, pessoal, agora a gente vai fazer a nossa cobertura. Coloca tudo que a gente bateu no liquidificador aqui na panela, ficou bem triturado, é muito importante. É importante ser ralada a cenoura, pessoal, que daí vai triturar muito bem. Se picar, às vezes não fica tudo bem triturado. E o leite condensado. Agora, amorzinho, vem comigo para a gente ir para o fogão. Bom, agora que o nosso brigadeiro é o brigadeiro tradicional, só que a gente não vai deixar em ponta de enrolar, né? Ali um pouquinho antes, mais molezinho, a gente vai tirar para ficar aquela cobertura bem linda, tá bom? Não sempre mexendo, em fogo médio. Daí quando começar a ferver, baixa para fogo baixo, tá bom? E a nossa cobertura de cenoura, pessoal, já está pronta. Olha só a consistência, não é ponto de brigadeiro, ó, ele demora um pouquinho para fechar, que é o ponto de cobertura mesmo, tá bom? Agora a gente vai desligar o fogo e vai tirar o bolo do forno, tá? Amor, tá pronto o nosso bolo, amor. Olha que lindeza. Levou 45 minutos, pessoal, porque ele não é forma de forno no meio. Geralmente é que elas acham mais rápido. E também não é uma quadrada que é mais baixinha, né? Então é uma forma alta, demora um pouquinho mais. Agora a gente vai colocar aqui a nossa cobertura, o nosso brigadeiro de cenoura, pessoal. Olha só a consistência desse recheio. Que top, hein, amor? Top demais. Está quente, os dois estão super quentes, então está bom de comer quente assim mesmo, né, amor? Ah, não, aqui não dá para esperar esfriar. Não, aqui a gente não espera nada. Não dá dor de barriga, tudo lenda, né, amor? É, lenda dos antigos. E vamos espalhar. Olha só essa cobertura, amor. Delícia, amor. Meu Jesus, que maravilha. Eu não mostrei desenformando ali porque estava super quente, pessoal. E daí eu me atraquei ali com 500 panos diferentes ali, né? Então eu deixei quieto assim. Pessoal, eu ia deixar ele meio escorridinho, daí eu resolvi, não, vou espatular todas as laterais dele que vai ficar uma surpresa de cenoura, né, amor? Por dentro do chocolate. Ficou bonito, né, amor? Ficou top. E ralei uma cenourinha só para dar uma decorada, né? Mas é opcional. E agora eu vou tirar aquele pedaço. Fofinho tá, amor? Meu Deus. Vamos pegar aqui com a espátula aqui. Olha só que lindo, amor. Olha, olha, não, o vaporzinho subindo. Meu Deus, que delícia, pessoal. Não, top demais essa receita. Olha, só faça que vale muito a pena. Agora eu vou servir o meu pratinho aqui. Fico pra... Opa! Quebra as louças da casa, João. Quebra. Sempre. E eu vou dar aquela garfada. Olha só, né? Olha aqui. Meu Deus, que maravilha. Eu vou lá provar essa delícia aqui, que tá top demais. Amor, será que vai caber na rica a boquinha? Ah, essa boca cabe tudo até o mundo. Ai, amor, não judia. Deixa eu ver. Bota a bonte. Que delícia. Muito bom. Meu Deus do céu. É muito interessante. Faça esse brigadeiro de cenoura, que fica muito bom. Hum. Tá, amor. Pode parar agora já, né? Você comeu muito. É, você tá feio, né? Vai. Olha, pessoal. Só faça a receita, que até vou mostrar ela de novo. Top demais. Muito obrigado pela presença e paciência de todos em mais esse vídeo. Um grande abraço a todos. E fiquem com Deus. Tchau. Vamos levar essa receita, que eu já vou comer aqui mesmo. Tchau. 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho